Bom, nós vamos falar agora sobre mais um caso de feminicídio, dessa vez em Porto Calvo. Uma jovem de 24 anos morreu ontem após ter sido esfaqueada várias vezes pelo companheiro. Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo agora, porque a gente quer entender qual foi o motivo. Se foi ciúme, foi porque não concordava com o rompimento do relacionamento? É mais uma agressividade, mais uma forma covarde. É isso de feminicídio, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde. Pois é, dessa vez foi questão de ciúmes. Os dois estavam em uma festa, né? As duas vítimas, porque na verdade ele matou a namorada e depois tirou a própria vida. Eles foram identificados como Thaisa Maria dos Santos, de 23 anos, e Márcio Marcolino de Souza Queiroz, de 21 anos. Eles estavam em uma festa. Em determinado momento começaram a discutir por ciúmes. Ele começou a demonstrar muitos ciúmes dela. Chamou ela para que fossem conversar em um canto. Se afastaram dessa festa e foi nesse momento que ele desferiu vários golpes de faca contra ela e depois ele atirou contra a própria cabeça. A polícia foi até a casa do casal depois e encontrou na casa mais uma arma calibre 32 e uma faca, daqueles facões tipo Rambo. Sabe aquelas facas bem grandes? Encontrou também na casa deles. Toda a situação, toda a violência por causa de ciúme. Ela chegou ainda a ser socorrida para o Hospital Regional do Norte, onde foi atendida, mas já chegou sem vida. Não teve como salvar a vida dela por conta dos ferimentos. O caso aconteceu nesse último fim de semana em Porto Calvo e a polícia agora investiga se eles já tinham histórico de violência, se ela já vinha se queixando de violência, se eles já tinham brigado outras vezes, se ela já tinha reclamado para a família, né? Da forma como ele a tratava, se ele já tinha cobrado ciúmes dessa forma ou se ela já tinha realmente já sofrido algum tipo de violência anteriormente. Infelizmente, a vida dela não vai voltar. Ele também tirou a própria vida, mas aí fica o alerta, né, Wilson? Para as mulheres que, ao menor sinal de violência, ao menor sinal, não se sentiu confortável com a atitude do seu companheiro, não se sentiu confortável com a atitude com que ele falou, ou a forma como ele tratou você, se ele usou de qualquer tipo de violência, apertou seu braço, qualquer coisa, não se sentiu confortável, não se sentiu segura, denuncia, se afasta, pede ajuda para que casos como esse não sejam retratados como a gente está retratando nesse momento. Voltamos com você, Wilson.